Boa tarde, estamos iniciando a segunda entrevista com os candidatos a prefeito de Farroupilha nessas eleições municipais que serão realizadas dia 2 de outubro agora de 2016. Está aqui comigo nos estúdios da Rádio Viva em Farroupilha o candidato do PMDB, a prefeitura, o Bolívar Antônio Pascoal. Aos 59 anos ele está aposentado e exerce atualmente a função de assessor parlamentar do deputado estadual Álvaro Boécio. Prefeito de Farroupilha entre 2001 e 2008, Pascoal elegeu o sucessor nas eleições de 2008. E agora, ele que nasceu em Farroupilha, busca nessas eleições seu terceiro mandato à frente da prefeitura farroupilhense. Boas vindas, candidato. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Viva. Obrigado, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Viva. Saudar a ti, Rogério Arantes, e saudando os demais membros aqui da família Rádio Viva, que tem um carinho muito especial pela comunidade de Farroupilha. E, obviamente, a todos os ouvintes, aqui especialmente de Farroupilha, mas a Rádio Viva com todo alcance. Internautas, a gente está transmitindo. Internautas também, mudou as coisas, mudou as coisas. Hoje não é mais só audição. E, claro, nos colocando à disposição para fazer com que a população tenha mais informações, tenha as ideias que nós temos, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós avaliamos em termos de futuro do município de Farroupilha. Eu acho que isso é um canal importante e nós queremos agradecer. E eu acho que a comunidade também agradece a Rádio Viva por oportunizar esse debate, essa sabatina, enfim, essa avaliação. É isso que a gente pretende fazer, trazer para o nosso ouvinte, internauta, todas as informações necessárias para conhecer um pouco mais da sua proposta para esse eventual terceiro mandato, senhor, à frente da Prefeitura. Vamos começar falando sobre a área de saúde, que talvez seja uma das áreas mais delicadas, hoje em dia, em Farroupilha. Porque uma das principais demandas da população é com relação ao Hospital São Carlos. Tudo que passou o hospital nesse último período, com o trancamento da UTI, greve de médicos e funcionários, a encampação, digamos assim, a intervenção da Prefeitura na administração do hospital. Eu gostaria de saber com o senhor, num eventual terceiro mandato, como manter o hospital garantindo o funcionamento adequado à população, arcando com os custos, com as equipes médicas e com equipamentos que cada vez precisa ter mais no hospital. Bom, em primeiro lugar, não tenho dúvida nenhuma que essa primeira questão que a Rádio Viva está colocando para nós é, realmente, hoje, aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos conversado com a comunidade de Farroupilha, em diversos segmentos, e, por que não, o eleitor lá do bairro, o eleitor aqui do centro, enfim, essa preocupação com relação à saúde, especialmente na questão, hoje, do Hospital São Carlos. Eu quero dizer para todos os ouvintes que nós tivemos, lá em 2001, quando assumimos o governo, também uma situação calamitosa. Nós estávamos com uma situação bem desagradável. em fevereiro, naquela oportunidade, houve também uma greve por parte dos anestesistas, porque não recebiam. E, assim, tinha uma série de questões que nós tivemos que resolver. Equacionamos aquilo com gestão, chamando a sociedade, chamando a comunidade, para resolvermos esse problema e encaminhamos essa solução. Tanto é verdade que, após isso, nós tivemos diversos anos com superávit, não tivemos déficit como tínhamos nesse momento, tivemos a oportunidade de ter todos os médicos trabalhando conosco, tivemos uma parceria com a Unimed muito forte, tivemos também, naquela oportunidade, a construção de uma ala completa para ampliar os leitos, tivemos a oportunidade também de trazer junto ao governo do estado, e que na região Caxias tinha, mas Farroupilha não tinha, Bento não tinha, que era um tomógrafo, instalamos o tomógrafo. Teve diversos anos que fomos, entre os 200 hospitais da região, o hospital premiado, o hospital SUS premiado, reconhecido como um dos melhores atendimentos, tudo isso nós fizemos durante o governo. O que nós queremos fazer? É exatamente isso, retomar o hospital. Olha, os ouvintes sabem, uma intervenção como foi feita, polícia, a sociedade foi excluída. Hoje, o hospital era uma sociedade a qual as entidades todas administravam, administravam, sim de loja, sim de gênero, maçonaria, CDL, SICS, todas elas faziam parte do conselho e administravam. Mas o senhor é de concordar que eles estavam em dificuldades. Isso. Mas aí que está. Vamos lá. Por que entraram em dificuldades? A gestão. Bom, em primeiro lugar, veio um prefeito de Garibaldi para administrar o hospital. Não sei porquê. Depois veio a sobrinha do Tarso Gênero de Porto Alegre, depois veio o ministro de São Paulo, depois veio o cara de Caxias, depois veio a gestão, a auditoria que teve, aí fizeram uma auditoria. O que a auditoria citou? A alta rotatividade na administração. Se não tem gestão, nem a Rádio Viva, nem o hospital, vai para frente. Tem que ter gestão, saber o que pode, o que não pode, administrar. Primeira coisa é trazer os médicos de volta. Segundo lugar, nós temos que criar essa, ter uma nova relação com a Unimed. Terceiro lugar, gestão. Pessoas. Quarto, nós temos que estar um pouco de lado a administração e só cobrar resultado. A figura jurídica do hospital é uma figura jurídica que nós encaminhamos no passado. A prefeitura, o prefeito tem que ser um aliado dessa situação. Se funcionou no passado, por que não vai funcionar? Eu acho que o prefeito se perdeu nessa julgada e eu acho que nós temos que ter gestão. Hoje há uma nova associação sendo formada para gerir o hospital. A prefeitura está saindo da gestão direta do hospital. Ela saiu. Hoje eles fizeram uma confusão nos estatutos, fizeram uma alteração. Como é que o senhor imagina que deva funcionar? Deve funcionar naquela modalidade que nós encaminhamos. A prefeitura não pode estar aí, a prefeitura tem que repassar os recursos, a prefeitura tem que cobrar serviços, a prefeitura tem que ser aliada e ponto. Quem tem que administrar é uma associação, formada por quem? Pela sociedade. Nós tínhamos feito isso. Funcionou no meu governo. O senhor pretende estimular a criação de uma nova associação para gerir o hospital? Não, não é voltar. Voltar a termos aquela que nós tínhamos anteriormente, voltarmos aquilo que nós tínhamos anteriormente. Obviamente, se as entidades se entenderem, porque foram expulsas de lá, mas com credibilidade, com aquilo que nós temos com relação às entidades, tenho absoluta certeza que vão voltar. se tem de lojas, se tem de lojas, todas essas entidades devem retornar ali e junto nós formarmos uma força-tarefa para termos o nosso hospital em condições de atender. Eu acho que isso é possível, é fundamental. O grande cliente do hospital é os médicos. Nós temos que ter os médicos do nosso lado, temos que ter os médicos trabalhando a nosso favor, eles têm que internar aqui, não adianta internar em Garibaldi, não adianta internar em Caxias, nós precisamos faturar no hospital. Com o Unimed, com o SUS, com todos nós temos hoje, não sei qual é a ocupação, mas seguramente abaixo de 50%. Então, se isso não tem faturamento, não vai. Se vocês aqui não têm faturamento na Rádio Viva, obviamente que vai ter dificuldade de sobreviver. E hoje, infelizmente, o hospital perdeu toda a credibilidade. Pergunte para os médicos e vão ter esta resposta como muito clara. E nós temos condições absolutas de resgatar isso e devolver essa credibilidade. Não vamos dizer que somos o salvador da pátria. Agora, nós temos condições, sim, de voltarmos a termos aquilo que Farropia teve no passado. Mesmo financeiramente, candidato, porque hoje a gente vê que a prefeitura lá aporta mensalmente mais de um milhão de reais no hospital para garantir esse funcionamento. Isso deve continuar, não eventual, o seu governo? Eles estão aportando em torno de 500 mil. Hoje, 500 mil. Para te entender um pouquinho, o orçamento do município, ele tem um percentual que é para a saúde, 15%. Caxias, vamos dar um exemplo de Caxias. Está aplicando entre 22% e 25%. Nós estamos aplicando em torno de 18%. Se nós formos lá para 22%, 25% como Caxias, nós temos condições de ter absolutamente uma condição melhor. Outra, como eu disse, trazer a Unimed. Hoje, seguramente, estamos perdendo em torno de 200 mil por mês de faturamento da Unimed. Porque hoje os médicos estão internando em Caxias, estão internando, estão fazendo cirurgias no PA de um dia. Algumas coisas estão sendo feitas em Garibaldi. Quer dizer, faturamento nós temos que aumentar. Então, nós temos que aumentar a receita, obviamente, ver as despesas e ter uma gestão. Eu volto a dizer, o que é gestão? É ter pessoas capacitadas para isso. O presidente ser uma pessoa da nossa sociedade que conheça a Farrupina e consiga dialogar com essas entidades. O administrador, essa entidade escolhe um administrador através de uma seleção que foi feita no passado. Tantas que passaram aqui que conheciam. O senhor falou em ampliar os recursos orçamentários dotados para a área da saúde. Como fazer? Vai tirar de onde? Olha, tivemos oportunidade de 2001 a 2008 ter o orçamento na mão e priorizar. Nós temos que priorizar algumas coisas. Obviamente que nós vamos restringir algumas outras áreas. Obviamente ver os aluguéis. Aqui a pouco vamos ver alguns CCs. Agora vamos ver onde estão sendo hoje os recursos caminhados, locados. Nós vamos administrar dentro do município. Se nós botar mais 300, 400 mil, que não é muito dentro de um orçamento de 250 milhões que vai no próximo ano, não será muito dentro daquilo que a gente pode priorizar. Eu vou dizer assim que algumas questões, obviamente, vão diminuir. Temos falado isso claramente para a população, ao nosso eleitor, de que nós vamos priorizar, nesse primeiro momento, o hospital, para fazermos um basta. Naquela oportunidade, a gente pegou, chamou as administrações, eles assumiram o hospital e o que a gente fez? Daqui para frente vamos começar a contribuir em dia, pagar as contas em dia. E o atrasado, vamos ver o que nós vamos fazer. A gente sabe que a situação hoje é bastante difícil, Rogério, de que foi feito um empréstimo esse ano, dois empréstimos esse ano, até para o ouvinte ficar bem atento. Foi feito um empréstimo de 7,5 milhões no Unicred, este ano, e um empréstimo de 8 milhões na Caixa Econômica Federal. Esse de 8 milhões, ele é vinculado à verba do SUS. Quer dizer, quando cair a verba do SUS no banco, já a parte da Caixa Federal é retida. E esse empréstimo da Unicred, então, quase chegando a 16 milhões, e não se resolveu nada do hospital, nada foi resolvido. As dívidas diminuíram um pouquinho. As dívidas não diminuíram nada, porque está todo mundo reclamando, está todo mundo em greve. O hospital não recebe, o médico não recebe, o laboratório não recebe, os clientes de farropia não recebem. Então, está uma situação totalmente desconfortável. Claro, a gente não sabe de toda a situação que está aí, mas é uma grande interrogação. Farropilha, que teve dois hospitais, Farropilha que teve um hospital premiado, que teve reconhecido, que tinha, e hoje uma comunidade parceira, como sabemos que temos a Rádio Viva de parceiro também, vai fazer com que se dê credibilidade a tudo isso, a partir do momento que se tenha diálogo. Não pode entrar com a polícia, não pode entrar fazendo todo esse barulho, sem ter uma solução daquilo que é o atendimento às pessoas. O ouvinte, o eleitor que está aí nos ouvindo, quer o quê? Que as pessoas sejam atendidas na melhor forma possível. O que a Prefeitura tem que fazer? A sua parte. O senhor lembrou que Farropilha já teve dois hospitais. Hoje a gente tem um hospital nessa situação, e uma UPA que está sendo construída e ainda não foi inaugurada. Como é que o senhor pretende ampliar o atendimento pelo SUS em Farropilha? Olha, lamentavelmente a gente tem vindo muita mentira por aí, né? Isso faz com que a gente também tenha essa interrogação com relação à saúde como um todo. Por quê? Olha bem, a partir do momento em que nós estamos tendo essa questão toda com o hospital, a UPA foi construída num local retirado, O projeto nosso, o projeto do ex-prefeito Barretta, era ao lado do hospital, que nós podíamos conjugar os esforços da UPA com o... Mas esse projeto do prefeito Barretta não estava em desacordo com o que hoje é preconizado pelo governo federal? Não. Porque seria uma UPA vertical e o projeto do governo federal são UPAs horizontais? Não, não tinha problema. Eu vi que estava aprovado na oportunidade. Se estão usando isso na oportunidade, então nós não precisávamos da UPA. Olha bem o que vai acontecer. Não estava funcionando a UPA em município nenhum, Caxias tem uma fechada, em Beto está sofrendo muito para fazer funcionar, e nós temos hoje essa situação toda. Vamos perder o faturamento aqui, no pronto-atendimento, vamos para a UPA, que tem que ter toda uma estrutura, e o governo federal naquela repasse, e o governo estadual também, com essa dificuldade toda. Eu quero dizer que tem condições, sim, de nós avançarmos, e também, por que não? Quando eu falei em mentiras, quando eu tenho seis novos postos de saúde, mas fechou dois no primeiro de maio para abrir um. Fechou um no cinquentenário para abrir um outro. Então, na verdade, não são novos seis postos, são dois novos postos. E hoje, uma reclamação muito grande com relação ao posto de saúde no primeiro de maio, que era para ter o atendimento mais extenso, mais prolongado, e não está acontecendo. Então, a gente está falando essas críticas, entre aspas, para dizer que nós temos soluções para isso. Eu sou uma pessoa que não era tanto da nossa questão da crítica, mas essas constatações é que faz com que, hoje, se imagina que a gestão, a administração, as prioridades, elas não são vistas desta maneira. E isso que a gente quer retomar. Eu não entendi bem se a implantação efetiva da UPA, da nova UPA, será uma prioridade ou não no seu governo? Primeira prioridade é o Hospital São Carlos. E segundo momento, claro, a UPA toda construída, nós vamos fazer essa avaliação. Mas, num primeiro momento, ser muito claro com relação a isso, é um bom atendimento. Se nós tivermos um pronto atendimento ali, com mais um médico, fazendo com que esse fluxo ande mais, eu não vejo a necessidade tanto da UPA ser uma bandeira de querer abrir e fazer uma questão política em cima disso. O atendimento, o ser humano, as pessoas, precisa de atendimento. Espaços físicos, essas coisas, elas podem vir num segundo momento. Mas, primeiro, profissionais da saúde. Nós, hoje, em Farrupira, não estamos eles com o nosso lado. O senhor pretende ampliar o número de médicos, contratar mais médicos? Não tem o absoluto. Aqueles médicos nossos, os tradicionais de Farrupira, aqueles que têm um carinho da população, aqueles que atendiam a Unimed e que atendiam a SUS também, eles não estão mais hoje na rede do SUS. Estão afastados com relação a isso. Nós vamos trazê-los de volta, nós conversamos com eles, nós temos um diálogo muito franco com eles e eles se colocaram à disposição. Eles, hoje, estão desacreditados, eles estão com uma situação nada tranquila com relação à administração que está aí. Isso ficou muito claro e a gente quer trazê-los de volta. Vai trazê-los de volta e vamos tê-los, obviamente, ajudando o Farrupira. Nós ainda temos a questão da UTI neonatal, que era uma das bandeiras do atual candidato à reeleição quando se elegeu e ainda não entrou em funcionamento. O senhor pretende colocá-las em funcionamento, caso entre a Prefeitura no dia 1º de janeiro? Bastante difícil, bastante difícil. Não é a prioridade número um. Eu não vou dizer que em Farrupira não precise, eu preciso da UTI, mas o que foi feito até agora a Quatro Paredes, prometeu-se demais, não só isso, né? A UTI é uma delas. Dentro da área da medicina, onde o candidato, o meu opositor, ele tem as relações mais próximas, e ele cobrava do nosso tempo, cobrava quando eu era prefeito, que deveríamos ampliar, melhorar, fazer melhores contratos, enfim, ter a UTI neonatal também, e agora me parece que não aconteceu. Por que não acontece? Porque é difícil, porque é difícil mantê-lo, e se nós tivermos mais esse gargalo, hoje, neste exato momento, ela se torna bastante difícil. O que é botar é acrescentar mais um serviço, que o município vai ter talvez dificuldade no seu faturamento. Então, momentaneamente, nós não estamos prometendo isso. Agora, nós vamos tentar viabilizar, através da parceria, num segundo momento, a partir daí, quando o Faro Pira tiver, obviamente, o controle da saúde na mão, especialmente no controle financeiro, entre aspas, para aí o controle de bom atendimento para a população. O senhor projeta que isso pode acontecer quando? Talvez no segundo, no terceiro ano, a gente possa andar com isso aí. Vamos ver qual é a política nacional também com relação a isso. Qual é a participação? Qual é a região que nós vamos atender? Os municípios vão contribuir com isso? Qual é a parceria que vai se estabelecer com isso? Não é assim, abrir por abrir. Eu acho que nós temos que ter essa relação também com os municípios vizinhos. A questão das referências. É, referência. Vamos ver qual é a participação deles nessa história. E eu acho que isso não está claro também. Quer dizer que vai fazer a UTI é uma coisa. Agora, estabelecer um debate, uma gestão, ver o que é possível, porque daqui a pouco você faz a UTI, você inaugura uma UPA aí, e mais um gargalo, e o município cada vez vai se endividando cada vez mais nesta área. E não é possível nós brincarmos com isso. O senhor falou na questão da construção das seis UBSs, que na verdade, no seu entendimento, são duas. E também falou sobre a questão da ampliação dos horários, que me parece que é a grande demanda da população. É, não é, aqui pelo menos na cidade, não é por obras físicas, e sim pela ampliação do atendimento, né? Eu gostaria de saber como o senhor pretende fazer isso. E outra questão é, no interior já é diferente. O interior já tem carência até de estruturas físicas, ou até de atendimento nas subprefeituras, ampliar esse atendimento também. Como é que o senhor imagina ampliar essa questão do atendimento lá na Estratégia de Saúde da Família, no Programa de Saúde da Família, perto da casa do morador? Olha, em primeiro lugar, claro que uma das nossas ideias é nós ampliarmos o atendimento no turno integral. Essa é uma das ideias. Que nós devemos avançar especialmente nos postos de saúde, nos bairros mais populosos. No turno integral, o senhor fala 24 horas? Não, não, no turno integral é trabalho, né? As 8 horas. É, das 8 horas. Porque hoje, por exemplo, tem médico de manhã, mas não tem de tarde, né? Ok. É isso. Não tem médico, tem de tarde do médico, né? Não do posto. Nem do posto, o posto também trabalha essas 8 horas. Sim. No turno integral, isso, né? E claro que a gente, a ideia é colocar mais profissionais. Fora disso, a estrutura física, se deslocar um pouco, hoje não é tanto o problema. Nem do interior. Nós temos que melhorar os exames, a fila não pode ser tão grande. Nós temos que agilizar essas questões. E não... Fila para cirurgias. Fazer cirurgias, essas coisas. Claro, aí com o hospital funcionando, tu tem condições desses médicos virem e fazer, tu pede para eles fazerem 10 cirurgias, eles podem fazer 12. Quer dizer, tu pode ter uma relação, quando tu paga eles em dia, quando tu tem a confiança deles que eles vão receber. Eles são parceiros médicos, olha, eu tenho, a gente, a grande maioria, a maioria a gente conhece, tem uma relação com ele. Dá para cobrar, hein? Dá para cobrar. Não, o horário também é uma questão, mas desde que eles façam um atendimento, ah, mas tem mais um aqui no posto, atende mais essa pessoa que está aqui esperando, que não marcou, que marcou, e que ficou, se atrasou, enfim. Essas questões a gente tem que agilizar. Tem que ser parceiros. Olha, em todas as atividades, não é diferente a nossa, a dos médicos. Eles são pessoas acessíveis, eles têm também o carinho pela comunidade. Eles sabem que esse cliente poderá ser um cliente dele, da Unimed, e amanhã depois. E isso a gente tem que ter muito claro isso com eles. Essa relação tem muito bem. Onde vai refletir isso? No atendimento. Atendendo a população, obviamente que a comunidade fica satisfeita. Ok, vamos mudar de tema agora, vamos tratar de educação. A gente vê que um dos principais gargalos, não só em Farroupilha, mas em Farroupilha também, é a questão da educação infantil. Hoje nós temos um termo de ajustamento de conduta que precisou ser assinado, ser proposto pelo Ministério Público para que a Prefeitura efetivasse a questão de diminuir a carência de vagas na educação infantil. O atual prefeito afirma que recebeu o município oferecendo 180 vagas de educação infantil e hoje oferece mais de mil. Mesmo assim, a gente tem carência nas vagas e esse termo de ajustamento de conduta propõe zerar a lista somente em 2019, no final de 2019, quer dizer, no início de 2020, no final do próximo mandato. Quer dizer, trabalhar com carência até o final do próximo mandato. Hoje existem duas escolas que estão em construção, que já deviam estar inauguradas desde o ano passado e não estão. E talvez não estejam para o início do próximo ano letivo. Com certeza não. O que o senhor pretende fazer para estancar essa sangria e acabar com essa carência? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que é uma coisa bastante difícil de nós podermos zerar essa necessidade. Eu fui secretário de Educação e conheço bem esta área. A gente sabe que uma das questões, a questão das creches, mas não é só a creche. Eu só quero botar aqui um... Depois eu respondo mais claramente a pergunta. Uma das preocupações maiores que nós temos é o contraturno escolar. Contraturno escolar. O que ficou comum das pautas? É, isso. Porque o problema da droga, o problema da violência, o problema da criançada é a companhia. E se de manhã ele vai para a aula e de tarde ele não tem uma atividade para nós fazer, ele acaba se relacionando com pessoas e aí começa esse problema todo que a gente tem falado. Então, o contraturno é importante. A creche é importante, mas o contraturno é importante. Então, nós temos que mesclar isso, fazendo com que nós possamos cada vez mais termos menos crianças... Mas especificamente na questão da creche, depois a gente vai chegar ali. Tudo bem, eu não sabia que tinha essa outra questão. Mas então, eu só queria fazer essa coisa. Que então, a creche como um todo, nós avançamos. Não é esses números que estão apontando aí. Nós tínhamos uma modalidade de farroupilha que era das melhores e é a melhor. Parceria com a Fundação Farroupilha de Assistência. O que é isso? Nós tínhamos uma parceria onde? A Fundação cuidava das creches e nós tínhamos um número bastante grande de crianças. Nós tínhamos que chegar a 250, estávamos chegando a 250, quando outras também participação da comunidade. Que era uma parceria. 25% pagava o pai, 35% pagava a empresa e o restante pagava a prefeitura. Com a compra de vagas na rede privada. E as pessoas gostavam desse projeto. Tinha um carinho muito especial. Eu tenho meu filho, eu gosto de pagar. Então nós tínhamos hoje essas quase 700 crianças, e agora se ampliou um pouco mais, com essa modalidade. Principalmente na rede privada. Isso, na rede privada, através da modalidade. Onde o município pagava um percentual e assim. Mas hoje é uma função constitucional do município oferecer essas vagas. Isso, isso. Na sua rede pública. Isso. E nós não estávamos muito longe dessa questão. A gente sabe também que, obviamente, que teria que ser feito um escalonamento, um regramento, para que pudéssemos, aquelas pessoas que tivessem condições, pudessem ir nas creches particulares também. E não o município assumir tudo. Mesmo que seja uma questão constitucional, mas nenhum município, nem Caxias, nem municípios riquíssimos, não consegue. Caxias enfrenta demandas judiciais. Diariamente. E nós também não é diferente. Nós queremos dizer que nós vamos olhar com bons olhos isso. Nós vamos ampliar. Essas duas escolas eram projetos meus. Quando eu estava na Secretaria de Educação, o MEC, através da... encaminhou isso. Estavam tudo prontos. Era só de andamento. Eu vi outros municípios que construíram e inauguraram. Garibaldi construiu e inaugurou no mesmo período que eu estava. E que aqui em Farrobina, infelizmente, ficou nessas paredes que estão aí. Aquilo que vocês viram e que as pessoas sabem do que não avançou. Claro que o espaço físico é uma questão. A segunda questão é as vagas e o valor para isso. Mas para isso também tem o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino, que você vai buscar esse recurso a partir do momento que você faz uma gestão e você organiza. A gente dá recurso por matrícula. O senhor tem que oferecer as vagas primeiro. Isso. Mas você organiza antes e já encaminha para o MEC com toda a documentação e no início do plano, no ano letivo, você concretiza isso. Então, tem como... Essa questão eu conheço bem. Tem como nós avançar, tem como nós resolver e tem como retornar com esta modalidade de oferecer a gratuidade, claro, dentro daquilo que o município tem de condições e fazer. Porque não continuar com essa parceria também com os empresários. Eles se propõem a fazer isso. Porque eles também têm responsabilidade com relação aos seus funcionários. e as creches. Então, nós teríamos... Isso foi uma modalidade que deu certo em farroupilha e poderia ser continuado. Fora disso, nós teremos... Seguramente, vamos avançar porque temos aí também, porque não, esse conhecimento com relação ao Fundeb que deve buscar recursos... Como avançar nisso? O senhor falou que na área da saúde pretende ampliar os recursos orçamentários, dotar de mais recursos na área. A educação também é uma prioridade orçamentária do senhor? Sim, nas creches você tem como buscar alguns recursos do Fundeb e você não é grande o volume a mais que você coloca. Você tem um percentual aí. É significativo. Mas a gente sabe que essa questão das creches, nós temos que trabalhar ela, obviamente, na construção, na parceria e também, claro, na redução dos custos e ver até onde a Secretaria da Educação faz. Nós estamos gastando em torno de 30% e pouco por cento na educação que dá para ir trabalhar um pouquinho mais. Não tem problema. Não é valores significativos. Vai ser mais 500 mil. Bom, 300 mil nós vamos buscar da Fundeb e 200 mil vai botar o município. Aí você atende mais 200 crianças. Bom, aí dá para fazer. Qual é a parceria? É na construção da área física? Bom, é na construção da área física. Vai vir ou não vai vir do governo federal? Se o governo não vier, como é que nós vamos fazer? Vamos comprar vagas também na rede particular, que é uma modalidade que também funciona. O governo federal já disse que vai, pelo menos acenou, que vai congelar durante 20 anos os investimentos em educação e saúde? Não, eu acho que tem o pré-salto para vir aí. Vamos ver se vem ou não vem esses recursos. Também tirar da educação? Também. Vai tirar também. Se não vier esse, também vai estar complicado. Tem problema na frente. É, tem problema. Não, a gente sabe que a gente precisa desta parceria com o governo federal. A gente sabe disso. Mas nós temos relações com o governo federal, nós temos nossos deputados, nós temos as nossas ligações, não só do meu partido, do Partido Progressista, enfim, toda uma relação que a gente vai fazer com que isso se avance um pouco mais também, com um crescimento normal dentro daquilo que o município pode oferecer. Eu não vou oferecer milagres. Agora, de uma coisa é certa, nós vamos avançar isso e nós vamos tranquilizar. Nós tínhamos mais ou menos que na mão essa questão das vagas, uma questão judicial aqui, uma questão judicial lá, mas se resolvia. Eu acho que com muito carinho a gente resolve. Cumprir o TAC, pelo menos até 2020, dá para fazer. Não, ele está dizendo 100% das vagas. 100%. 100% da necessidade ou das crianças. Tem que ver. Aquela que mora lá na Boêmia, ela não vai precisar da creche, mas ela é uma criança considerada. Ela trabalha na agricultura, não vai vir levar na cidade para ter uma creche. Então, é um pouquinho, não li esse TAC que foi assinado, mas enfim, o que se entende disso é a necessidade. É a necessidade que tem. Eu, a minha mulher trabalha em casa, vai cuidar da criança, resolvemos fazer assim, criar nossos filhos, pronto. A gente imagina que carência seja isso. Famílias que buscam a creche pública e não tem a vaga. Exatamente. E obviamente também, por que não? Vamos aqui ser bastante e sermos realistas, aqueles que efetivamente precisam, aquele que tem uma necessidade... Através de um cadastro da assistência social. das atividades de contraturno, que sem dúvida é preciso ampliá-la. Você pretende trabalhar apenas com o contraturno ou também tem uma avaliação positiva com a ideia de escolas de tempo integral? Nós queríamos fazer uma escola de tempo integral na escola Teotônio Vilela, lá na Industrial. Integrar o centro ocupacional Teotônio Vilela com a escola. Mas era um projeto piloto que eu tinha no meu tempo e que nós gostaríamos de fazê-lo com mais algumas obras, com mais algumas adaptações, nós fazíamos esse atendimento. Era uma das coisas. Nós vamos retomar esse projeto, vamos retomar essa avaliação, vamos retomar esse entendimento para que nós possamos fazer com que se avance um pouco mais nisso. Agora, como eu disse anteriormente, algumas prioridades estão elencadas num primeiro momento, que é a saúde, que é essas questões das creches, que é algumas outras questões que a gente tem que resgatar, algumas coisas no interior, algumas pavimentações, e que a gente tem que resgatar num primeiro momento. Agora, essas questões do turno integral, daqui a pouco a gente pode imaginar que talvez tenha que avançar um pouco mais no contraturno, até para essas crianças de quatro anos e pouco, para a gente ampliar mais. Não numa escola só, daqui a pouco oferecer isso em outras unidades, por exemplo. No 1º de maio nós tínhamos o projeto Florescer, agora é um outro projeto lá. nós tínhamos a cada criança. Por que nós não fazemos um projeto lá com o salão e com a comunidade do bairro São José? Então, estabelecer isso. Nós temos conhecimento, temos visão para isso, e eu acredito que dê para avançar um pouco mais nessa questão, e que a pouco nós constituirmos algumas coisas no contraturno melhor do que até a escola de turno integral. Vamos avançar um pouco mais nisso. Integrando diversas áreas, com esportes. Isso, isso, exatamente. Tem o DMD, tem a escola do Grêmio lá, tem outras atividades, outras atividades que fazem, eu sei que a região dos Paz também faz alguma coisa. E nós, por que não integrar isso, sermos parceiros, que a pouco eles assumem lá. Por exemplo, lá na zona dos Paz, eu sei que tem uma questão. Por que nós não darmos o transporte? Pronto, acabou. Eles fazem, entram com o professor, entram com isso, e nós entramos com... Essa parceria nós temos. Saber de ser parcerias. Parcerias. Isso é extremamente salutário, e tem pessoas que são abnegadas, isso e fazem. O Grêmio, senhor Luiz, com mais de 160 pessoas. O senhor falou que é importante essa questão do contraturno para tirar a criança, o adolescente do caminho das drogas, da violência. A gente vê muito isso, principalmente nos locais com maior vulnerabilidade social, esse risco da violência no entorno das escolas. Nesse sentido, o senhor pretende ampliar, efetivamente, a Guarda Municipal, que já existe lei para isso, o senhor pretende, efetivamente, colocar a Guarda Municipal na rua e, para isso, contratar através de concursos públicos, como é, dotar de infraestrutura a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, por enquanto, não. A Guarda Municipal, ainda nós não temos condições. Eu estava ouvindo, também, na imprensa, que Bento Gonçalves vai fazer uma Guarda Municipal de 50 pessoas. Vai resolver o quê? Trabalho da 12 horas, folga 48, vai ter três pessoas na rua. Não funciona, não funciona. O que nós temos que ter é algum controle com relação à periferia. Aqui é pouco, chamar a Brigada Militar. Olha, trouxemos um batalhão, fizemos parceria, fizemos curso aqui e hoje parece que está muito distante de novo. Nós não estamos trazendo policiais para cá. Claro que agora o governo está segurando um pouquinho as nomeações. Tiraram policiais daqui, inclusive. Tiraram. Alguns, né? Por uns momentos aí, mas depois... Essa coisa que tem que ter integração para fazer com que isso aconteça. Mas, para isso, obviamente, temos que trabalhar o contraturno escolar. Essa criança não pode estar ao redor da escola de tarde, de manhã não pode estar. Mas é de tarde mesmo, porque as séries finais é de manhã, então o problema maior passa a ser à tarde. Isso aí nós temos que tirar por completo. Nós temos que achar atividade para essas crianças. Não pode estar aí. Nessa questão da segurança, porque esse ano a gente vê os índices de criminalidade aumentarem bastante aqui em Faupilha. Não só em Faupilha, não é uma ilha. Em toda a Serra Gaúcha, em todo o estado, na verdade, os índices de criminalidade têm crescido. Mas estamos em Faupilha, falando de Faupilha. O senhor não pretende, então, colocar uma guarda municipal para ampliar até essa sensação de segurança e guardas nas ruas com mais visibilidade. É possível a gente esperar que no eventual terceiro mandato do senhor o atual modelo de policiamento comunitário seja fortalecido e ampliado a abrangência dele? Olha, até os guardas da prefeitura, os nossos chamados vigilantes, eles podem ter uma atribuição um pouco maior. Nós podemos ampliar esses aí até para ter daqui a pouco em dois até para fazer um trabalho ao redor das escolas em vir nessas áreas mais críticas que daqui a pouco tu pode ter uma concentração maior de propriedade. Vigilância terceirizada ou não? Contratado pela prefeitura. Pela prefeitura. Os nossos vigilantes. Daqui a pouco tu pode ter eles um pouco mais não só na portaria. O problema está acontecendo na escola João Grandene. Bom, vamos lá na escola João Grandene com dois ou três pessoas e nós ampliamos lá e nós damos uma repelida dessas pessoas ali. Ah, acontece no outro lado. Só pela presença. Pela presença e tudo isso. Porque não dá para dotar de poderes de polícia. Não, não. Aí tu nem tem como mesmo os policiais nem a brigada consegue repelir isso. Aí tu pode mandar eles lá e eles vão lá e eles vão embora e no dia seguinte volta de novo e aí é um problema. Então eu sei que é o mal do século que é uma situação desconfortável que o prefeito não pode prometer muito em cima disso que é difícil é muito complicado isso não é fácil de resolver não sou maluco nem nada para dizer que isto vai vão fazer eliminar a infrarupira. vamos tentar que a pouco com câmara de vigilância na hora das escolas algumas coisas a gente pode melhorar isso nós podemos trabalhar esse novo esse projeto que nós tínhamos com monitoramento através da CINDI Loja que a pouco nós podemos fazer uma parceria com eles e botar em umas escolas mais ou ter aquela ampliar o sistema de monitoramento nas proximidades das escolas ou então está dando um problema numa escola colocar aquela câmera rotativa que tem aí que circula que a pouco botar lá naquela escola sem saber para nós podermos diagnosticar e que a pouco nós vamos trabalhar com outro sistema que nós estamos viabilizando que é um sistema de monitoramento comunitário de segurança que isso nós vamos integrar todas as polícias todas e a comunidade e a direção da escola e o vigilante da escola e o morador da frente da escola eles vão vamos fazer um sistema que todo mundo passe informações para um determinado local que pode ser a prefeitura que pode ser a brigada mas como é que pode funcionar isso na prática na prática você você é morador lá do bairro vai ter o número do whats lá vai fazer vai prestar informação tem um carro andando aqui estranho tem um bolinho na frente aqui da escola aí daqui a pouco vamos até lá vamos lá a polícia vamos lá no pulo dar uma olhada o que está acontecendo lá naquela escola tem no outro bairro tem está andando aqui uma pessoa estranha dois, três dias que a gente não conhece esse cara daqui a pouco dá para a brigada passar aqui quem sabe a nossa polícia a nossa vigilante isso vai estar vinculado ao que? a esse sistema de vídeo monitoramento? isso, exatamente não dá para criar um departamento só para cuidar de mensagem de whatsapp? não, até pode até pode até pode ser em um determinado momento ver que a segurança está assim o que nós precisamos é das informações de nós podermos agir e de nós termos informações e a partir delas nós tomarmos algumas atitudes que sejam pertinentes à segurança é isso que nós queremos fazer tratar isso com a polícia civil que é pouco fazer isso e obviamente estabelecendo a parceria mas isso é uma coisa que a gente está bem bem centrado que isso dê para fazer e que nós possamos contribuir a prefeitura pode oferecer funcionários para isso e também obviamente já está a gente oferece para a própria polícia para o vídeo monitoramento para o poder fazer isso pode ampliar isso pode ampliar isso o polícia civil também porque não ok vamos falar agora de mobilidade urbana a gente tem um programa de asfaltamento na área rural incipiente mas que iniciou com alguns resultados a levar o asfalto para a área rural que talvez seja mais carente de infraestrutura do município qual é o seu posicionamento o senhor pretende continuar esse planejamento do jeito que ele está qual é a sua programação para levar a infraestrutura para o interior eu só sei do nome PAR Programa de Asfaltamento Rural agora o projeto recursos como vai ser feito em alguns lugares é com em alguns lugares é com com parceria com a comunidade em outros lugares não se sabe faz 400 metros para um lugar não faz não complementa o outro eu não sei esse projeto como funciona nós sabemos e nós já tínhamos estudado vamos ampliar isso é na relação hoje com aquilo que algumas coisas deram certo em Caxias deu certo lá é o pai que o Sartori que o Alceu e outros que fizeram lá que é o programa de asfaltamento no interior o que a gente quer fazer é um diagnóstico disso efetivamente é onde precisa isso ver a necessidade e nós trabalharmos com isso eu tenho ampliado essa conversa com o pessoal de Caxias com o Burgo e tal para nós podermos aquela equipe que foi feita em Caxias que a gente sabe quem é as pessoas para vir aqui nós fazermos um financiamento um pouco maior e estabelecer um prazo maior e estabelecer essas questões de pavimentações naquilo que obviamente foi começado agora se fizeram 400 metros para São João agora não vamos fazer o restante aí é um absurdo se fizeram mais 400 metros para vamos supor para o Burati porque não vamos terminar aquilo lá com o Caçador fizeram mais um pouco porque nós queremos continuar obviamente que vamos continuar isso agora talvez com um financiamento maior talvez com uma outra modalidade um modelo que cobre participação também do morador olha dependendo não foi cobrado nada dos moradores foi feito sem a parceria hoje a gente sabe que essas comunidades estão fazendo a sua participação de 20, 30%, 20% que é a base que é enfim essa questão toda a gente tem conhecimento de que algumas comunidades estão extremamente desgostosas com relação a isso eu quero só dizer assim nós tivemos em um determinado momento no meu no meu governo que o problema era a água nós colocamos água praticamente em todo o município água potável para o interior obviamente que no outro momento no primeiro ano também nos primeiros quatro anos o problema era a força é a luz trifásica chamava força para os agricultores obviamente que nós fomos lá e resolvemos um problema de luz trifásica para toda a comunidade hoje o problema é pavimentação tem um outro problema aí que está surgindo no interior que a gente não tem muita solução mas é uma das o que a gente está ouvindo eles estão pedindo que é a questão da internet da questão da telefonia a telefonia móvel hoje a nota fiscal eletrônica precisaria ter na nota então tem que vir para a cidade tem que subir no morro onde tem para fazer uma ligação então a gente sabe mas isso não é uma questão nossa vamos ser parceiros para tentar reivindicar mais torres aqui melhorar esse sinal mas a gente sabe que no Brasil inteiro está com esse problema e a gente nunca fala com quem manda a gente sempre fala com quinto, sexto, sétimo administrador a gente não tem muita mas é uma constatação mas a questão hoje pavimentação no interior a gente não fala em quilômetros a gente não fala em isso mas a gente fala que vamos sim trabalhar isso olha, no meu governo eu fiz aqui quem conhece São Miguel aí foi com parceria fizemos desvio machado aquilo que cabe a farrupilha nós fizemos e o restante Barbosa fez nós fizemos Vila Rica nós fizemos linha Jacinto toda subida linha Jacinto e fizemos aqui no Santa Rita do Santa Rita quem vai para o balneário que também é o acesso para a capela de todos os santos também nós fizemos ali então nós temos também algumas questões que nós fizemos no passado este governo quatro anos não quero fazer mais foi feito quatro quilômetros esses quatro quilômetros um é aqui a Marechal de Odoro e o restante no interior e aonde foi feito através de um financiamento do BADESUL Programa de Desenvolvimento do Sul aonde é o governo do estado o administrador desse banco aonde foi disponibilizado o que vai acontecer vamos pagar nos próximos quatro anos essa conta também que nada mais é do que a pavimentação desses locais é possível ampliar isso do BADESUL eu não sei qual é hoje qual é hoje a possibilidade que tem não conversei hoje é o Calicebe o administrador do BADESUL é o Calicebe eu sei que você tem como nós avançarmos você tem como não avançar a gente sabe que os financiamentos tem que ser mais a longo prazo e eles dependem da aprovação do Senado Federal e do Banco Central mas o município de Farropia tem esse esse grau de endividamento uma capacidade de endividamento mas que dá pra fazer dá pra avançar isso pavimentação no exterior passa quase que religiosamente por financiamento mais extenso como é Caxias principalmente as obras principais de melhoria na infraestrutura passam por aí nós temos uma licitação em andamento do transporte coletivo que pretende conceder o serviço pra uma empresa aqui da região por 25 anos a gente tem ali algumas ideias que a gente sabe que estão projetadas a integração das tarifas bilhetagem única como é que o senhor avalia essa questão o que o senhor já conhece desse processo e o que pretende fazer pra avançar olha nós tivemos oportunidade no início do nosso governo também ter um um sistema muito deficitário naquela época a Expresso Caxias ela até era detentora aqui e ela repassou para a empresa Bento a concessão nós a acatamos e melhoramos e colocamos ônibus novos aumentamos as linhas atendemos as necessidades que tinha onde elas tinham linha pro interior também nós fomos trabalhamos e melhoramos isso obviamente que esse prazo agora se se extinguiu e que se fazer uma nova licitação e a licitação foi feita e ela está andando me parece que teve alguns percalços com relação ao tribunal de contas que deverá ser resolvido enfim sei lá como é eu não entrei em detalhes porque já foi no período de eleição e eu não me detive nesse o que eu tenho a salientar que o transporte coletivo em Farrupilha está funcionando ele atende outras questões que deverão ser melhoradas como melhora outras questões nós também devemos melhorar a habilidade única essas questões que estão sendo colocadas o transporte gratuito para idoso claro que algumas coisas vão tudo para planilha de custos e daqui a pouco nós teremos que pagar nós temos uma característica aqui em Farrupilha de não utilizar muito o transporte coletivo urbano não é muito o que hoje tem bastante a grande maioria pela questão econômica tem muita gente que tem o seu carinho vem para o centro faz as suas coisas vem aumentando gradativamente isso então é claro que hoje o número de passageiros quilômetros passageiros dia passageiros linha ele não é tão alto então tem que ter um pouco de cuidado para não fazer também encarecer ainda mais você não acha que é preciso estimular o uso do transporte coletivo? não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso talvez uma mídia um pouco maior em cima disso não seria obra de infraestrutura melhorar o tempo de viagem por exemplo criar os corredores de ônibus faixas seletivas de ônibus não mais assim em termos de bairro para não ter tanto problema para diminuir o custo ele andar tudo em cima de asfalto obviamente que melhora e dentro desse financiamento que a gente quer a gente quer melhorar essa questão dos corredores de ônibus para todos os bairros para que ele não tenha tanta dificuldade aí tu pode esse ingrediente lá na planilha de custos ela pode ser reduzida e aí tu pode avançar em um outro lugar não precisa nem avançar mas tu pode dar um outro benefício que não tenha isso o senhor lembrou que o número de usuários de automóveis tem aumentado isso causa transtornos principalmente na área central da cidade porque tudo passa por aqui o que o senhor imagina que pode fazer em termos de sistema aviário para desafogar um pouco o centro a gente tem algumas coisas assim que a gente imagina que as cidades têm abolido essas conversões ao contrário por exemplo Barão do Rio Branco tu desce e a Barão do Rio Branco tem que converter a esquerda ônibus converte a esquerda gera um certo transtorno como é que a gente pode resolver isso? Nós temos que ter um pouco de cuidado para não começar a alterar tudo de novo cada prefeito vem e mexe um monte a gente imagina que aí tem que se assessorar com profissionais ver o que é melhor o que pode ser feito não vai ser hoje pessoas que vão querer mexer porque aquele gostou daquela conversão aquela rua não pode ser mão dupla aquela tem que ser mão simples uma pessoa nesse fim de semana me disse como é que eu chego no pronto atendimento do hospital na urgência se eu tenho que dar uma volta grande e não chego eu teria aquele pedacinho de rua que eu venho que eu posso entrar ambulância mas eu estava com o meu carro particular eu dei a volta toda e peguei duas sinaleiras para chegar ali então algumas coisas talvez tenha que ser visto assim ser melhor estudado algumas coisas talvez a gente tenha que alterar agora significativamente assim nós temos a característica da nossa topografia que muita coisa também é difícil modificar porque tanto estudo tanto estudo tanta coisa também eu acho que nós chegamos no limite das coisas também não tumultuar mais do que está aí mas o que fazer para desafogar o trânsito quais são os seus planos para desafogar o trânsito para melhorar o sistema viário de Favopilha não é daqui a pouco eu vou fazer um estudo para ver se algumas mãos podem ser tornadas mãos mãos únicas plantar binários resolver essas ruas do centro do centro onde tem um engarafamento maior que a pouco há uma sinaleira se tem algumas coisas eu acho que caberia uma sinaleira até para ordenar o trânsito o senhor não projeta grandes obras de infraestrutura não acho que no centro nós temos algumas melhorias para fazer o embelazamento do centro hoje não é um gargalo tão grande não é uma reclamação tão grande que a gente tem ouvido essa questão alguns pontos podem ter nas saídas nas travessias algumas questões elas tem um gargalo mas é pontual e algumas meia hora ou pouco mais na saída das empresas grandes que acaba ocorrendo e é claro sábado gordo essas coisas elas acontecem um pouquinho mais de frequência agora não se para de estudar não se para de avaliar não se para de ouvir não se tem assim pretensão de fazer grandes alterações mas eu acho que nós temos que ir em um crescente daqui a pouco a Rádio Viva levei e levanta que está acontecendo tal problema por que nós não vamos olhar só porque veio da Rádio Viva não vamos lá vamos ouvir porque veio da Rádio Viva que tem que olhar porque aí é o povo que está demandando candidatos por que dar um olhar por que não ouvir e por que não dialogar para isso daqui a pouco dá para chamar a comunidade também para opinar estão aí os órgãos da empresa para também opinar tem um tal problema quem sabe qual é a ideia aí vai surgir muitas ideias daqui a pouco nem nós daqui a pouco surge uma ideia que dê para resolver somos abertos ao diálogo isso que é importante diálogo e ouvir as pessoas muitas ideias a gente tem também para o turismo o estímulo do turismo a gente tem uma vocação enorme no turismo religioso de Farroupilha mas o que a gente percebe é que há eventos mas a gente não tem a permanência do turista aqui em Farroupilha investindo, gastando em Farroupilha permanecendo, dormindo em Farroupilha a gente vira uma passagem faz o evento e o turista vai embora o que o senhor pretende fazer para estimular o turismo principalmente o turismo religioso em Farroupilha um dos componentes é a iniciativa privada fazer sua parte qual é a sua parte o da Londres e Bento e outros tantos em primeiro lugar ter locais para acomodar essas pessoas hotéis até então agora com o DiCaprio aumentando bastante outros que estão sendo construídos nós precisamos ter essa receber essas pessoas porque e vamos também ser muito sinceros aqui o turismo religioso a pessoa que vai para Caravajo ele sai de casa com esse objetivo ele sai de casa alguns vão visitar e entram em Farroupilha mas a grande maioria vão para Caravajo com fé com religiosidade e ele é difícil de ser movimentado a mais porque ele vem talvez com com alguma promessa ele vem com dinheiro contado ele vem para fazer essa atividade então nós temos que achar mecanismo para isso para melhorar isso agora ele automaticamente ele leva o nome de Farroupilha ele tem essa acaba dizendo eu fui a Farroupilha quem sabe tem e olha os centros de compra eu passei todos olha o que a gente viu aí é se admirar em termos de organização em termos de colaboração e isso é um turismo que nos dê bastante tranquilidade em sabermos que Farroupilha está bastante visitada e tem pessoas bastante pessoas essa questão da malharia da indústria de vestuário é do vestuário que tem trazido as pessoas para lá o que o que que talvez as pessoas estão pedindo mais é que se aumente a circulação aqui no centro que o comércio de loja aqui de de rua ele seja melhorado e aí talvez tem que ser uma parceria com todos nós somos parceiros nós sempre fomos eu me lembro que o era vereador e na oportunidade se criou essa modalidade dos centros de compra na administração do Clóvis Anfilis a qual era vereador e a gente viu com bons olhos e que ainda acabou tirando o consumidor do centro da cidade e que ainda acabou tirando e fortaleceu as malharia fortaleceu e aí acabou explodindo a questão do setor deste livro isso foi fundamental e agora nós teríamos que fazer com que isso seja uma parceria olha num determinado momento nós tentamos colocar vans e nós subsidiávamos e ajudávamos o centro de compra as pessoas que vinham fazer compra aí davam uma volta a Salto Ventoso davam uma volta em Caravajo davam uma volta e fazíamos isso construímos junto com o centro de compras um mini Salto Ventoso lá mas olha esse aqui é uma réplica quem sabe a gente vai lá construímos lá no parque do cinquentenário também quer dizer tentando essa modalidade agora é um trabalho que tem que ser feito com parceria a iniciativa privada teria que ser parceria nisso de integrar os roteiros de bento integrar roteiros de bento de gramado para vir comprar em Favopilha por exemplo sim essas questões eu num determinado ano eu fiz uma convenção nós subsidiamos e colaboramos e fizemos um evento grande da CVC lá no clube Santa Rita lá na sede deles foi feito lá todo um trabalho eu acho que isso sinceramente seja um caminho nós pegarmos essas agências de viagem e o município ser parceiro de vir para cá fazer uma confraternização com eles dizer para eles mostrar o que nós temos isso nós tínhamos feito na oportunidade mas claro é uma característica que nós temos que também termos parceiros como o hotel está melhorando como melhoramos quem sabe o atendimento olha uma das coisas que me admirou muito foi o atendimento das pessoas nos centros de compra olha é de uma é de uma assim olha melhorou muito e isso fez com que as pessoas quando é bem atendida quando somos bem atendidos nas postas de gasolina os restaurantes o pessoal volta quando é chutado aí é bravo o senhor falou no início da entrevista que poderia rever a questão do tamanho da administração do tamanho da máquina pública diminuindo os CCs o senhor já tem uma ideia disso como é que como é que o senhor imagina que será a administração de Pascoal a partir de janeiro de 2017 caso o senhor vença as eleições é primeiro lugar eu sou um adepto das terceirizações por exemplo eu não vou falar aqui que nós temos que terceirizar a educação mas o ensino infantil era uma terceiração que dava certo hoje a administração trouxe para dentro de si esse encargo e hoje tu sabe mas é constitucional a constituição manda fazer isso Bolívia não não necessariamente ele tem que atender qual é a modalidade que vai atender é uma outra questão o CCA não vai apontar isso não não vai apontar desde que você esteja atendendo tudo ok mas diz lá que pode ser tu tem verba do Fundeb para terceirização para complementar tu tem diversos níveis lá então não precisa nem ter essa parceria essa verba do Fundeb se não tivesse então não é não é bem assim o que é a verba do Fundeb foi para estimular o município a fazer escola de educação infantil foi errado o Fundeb é para custear a criança não é para construir construir é outra coisa isso é uma outra questão o Fundeb é fundo de desenvolvimento de ensino básico isso aí para cada criança cada criança matriculada na rede pública municipal não necessariamente não você não imagina quando a fundação então não recebia nada não, não é verdade tá bom vamos lá com absoluta certeza disso eu conheço disso eu sei isso eu não tenho uma criança na rede municipal você recebe mil reais por ano numa rede na rede particular você recebe novecentos vamos supor não é esse percentual mas enfim é um pouquinho a menos é onde o município bota o recurso dele para complementar isso é só essa questão não tem mais nada hoje ela é perfeita tudo é hoje quantas vagas tem compradas nós introduzimos essa modalidade comprar vagas a creche fulano de tal tem vagas sim a região toda fazia isso porque antes de 2007 não ganhava dinheiro nenhum ninguém construiu escola essa criança você lança no censo escolar e tu bota ela como uma criança matriculada na rede pública de responsabilidade do município ponto que acabou o assunto isso dá para fazer sem problema nenhum tamanho da máquina pública tamanho da máquina pública eu estava dizendo isso uma das questões é exatamente essa a questão de nós terceirizarmos eu falei na educação como nós podemos falar em outras áreas que nós podemos que a pouco a terceirização nas serventes daqui a pouco nós vamos terceirizar algumas coisas diminuir essa questão da máquina pública hoje por exemplo nós tínhamos aqui um processo que funcionava mil maravilhas que é o pró-saúde na verdade trouxemos postos de saúde para dentro da administração também é possível também podíamos fazer por que fazer isso hoje se nós tínhamos mil e poucos funcionários mil e quinze mil e poucos funcionários no último ano da administração do Pareto por que temos mil e duzentos hoje por que se aumentou tanto então essa é a máquina pública nós temos que pode enxugar pode enxugar reduzindo isso há os CCs hoje a quantidade de CCs está em cento e trinta e poucos dentro hoje da normalidade do município do Faro Pino não é um número não é um número grande tem os FG's que também tem uma certa semelhança também com o CC mas também não é muito eu não vejo muito problema tem outros problemas aí que em outros momentos a gente pode falar em termos de questões estruturais estruturais que a gente tem que avaliar e que o governo do estado está fazendo e que nós teremos que fazer na administração pública também Pascoal na sua última administração o senhor enfrentou alguns problemas jurídicos importantes o senhor hoje está está inelegível seus direitos hoje eu estou inelegível hoje foi o que eu disse o senhor hoje está inelegível e enfrenta inelegível tu falaste inelegível não hoje eu estou inelegível hoje o senhor está elegível que dia é hoje hoje é dia 12 hoje o senhor está elegível não foi esse o entendimento do juiz aqui da primeira da primeira vara está bem vamos lá ok isso eu quero que o senhor explique para o seu eleitor e outra questão o seu governo também foi acusado e há suspeitas de um desvio de recursos do fundo de previdência de 5 milhões pouco mais de 5 milhões de reais que hoje estariam em 16 milhões de reais essas duas questões gostaria que o senhor lidasse com elas agora eu tive uma suspensão dos meus direitos políticos por 3 anos por 3 anos que venceu em 29 de agosto bom pode ser dado vistas ao ministério público federal mais de 15 dias então se termina em 13 de agosto de 13 de setembro de setembro de 2016 bom portanto esta é a questão houve por parte do STJ uma manifestação na correspondência onde citou o trânsito julgado não citou a data do trânsito julgado citou a data da correspondência embaixo o que que estão se apegando na data outubro de 2013 14 de outubro é a data da correspondência dizendo para que essa tinha acontecido a decisão do juiz da primeira vara levou em conta esta data e afirmou que o senhor estaria inelegível ainda após as eleições portanto não poderia homologar sua candidatura isso exatamente então ele se fixou nessa questão que não tem absolutamente nada com ficha limpa não tem nada com dolo não tem nada de enriquecimento não tem nada dessas questões mesmo porque a população porque o senhor foi condenado foi condenado porque eu contratei uma advogada que me defendia lá fora nos meus negócios e também ela era funcionária 20 horas da prefeitura tinha o seu trabalho dentro da prefeitura e isso foi de princípio achava que não deveria ter essa foi declarado isso como improbidade administrativa que eu não poderia ter essa questão não tem absolutamente nada é uma questão isso não foi uma maneira de levar vantagem naquele processo não aquilo nem existia na época nem existia quando desse processo não tinha nada com relação a isso com relação aos 5 milhões 16 milhões isso aí nós fizemos uma aplicação financeira onde houve a compra e venda de títulos onde nós tivemos em 11 meses a rentabilidade que deveria existir esse dinheiro e esse recurso ele não passa pela mão da prefeitura ele não passa o prefeito não tem condições de não tem condições de mexer nesse dinheiro esse dinheiro está no Banco Central o Banco Central emite títulos uma corretora Banco do Brasil Banco do Sul compra esse título e vende ao mercado quer dizer em um determinado tempo esses títulos alguém comprou melhor e vendeu mal mas a prefeitura não teve prejuízo absolutamente nenhum falam em desvio de 5 milhões não houve desvio de 5 milhões houve uma uma perspectiva de renda que poderia ter acontecido que não foi realizado isso um ganho financeiro que não foi realizado que não foi realizado eu só vou dizer uma questão assim isso aconteceu em um ano e 11 meses que deu uma rentabilidade de 20 20 e poucos por cento não me lembro de detalhes 26 por cento e eles queriam eles nesse processo que desse 64 por cento você imagina qual é o município daqui da região que tinha recursos nesse fundo e que rendeu 64 todos eles mas da onde vinha essa base de cálculo hã? da onde vinha essa base de cálculo por que eles queriam essa rentabilidade? porque em determinado momento o Banco Central vende títulos hoje se tu tem conhecimento tu é no mercado tu vai lá o Banco Central precisa de dinheiro ele bota títulos abaixo do sim dependendo da demanda você é um corretor e vai lá e compra esses títulos na baixa e vende na alta e aí segura o título aqui aí vem aqui e vende esse título então a acusação lhe diz que o senhor foi mau gestor desse fundo eles estão dizendo que eu fui mau gestor mas eu não fui mau gestor vendeu na hora errada não é que as corretoras fazem isso e nós fizemos isso dentro da normalidade como fizemos hoje como o Clayton faz hoje com o Banco do Brasil a gente autoriza ao Banco do Brasil a corretora ao Pedro a fazer a gestionar esses recursos o que não pode acontecer é ter prejuízo 1% 0,5% ao mês de rentabilidade e a inflação do ano isso deu bem sempre teve você imagina que naquela época tinha 40 milhões foi aplicado 30 e poucos nessa modalidade você imagina ter dado 500 milhões quebra o fundo hoje então quebra o fundo não teve absolutamente nada não tem nada tanto é verdade que o processo obviamente houve denúncia por causa dos funcionários aquela história toda candidato então acabou estourando naquela oportunidade isso aí o que eu quero dizer para as pessoas e para o ouvinte ainda está em aberto ainda está em aberto sim está em aberto mas vou dar um exemplo assim primeira coisa que acontece quando tem um acontecimento ou alguma interrogação como é nesse caso prendem os bens nós tivemos em todas as instâncias os bens estão liberados porque não tem absolutamente nada que nada indica dolo o senhor quer dizer nada indica dolo não teve nada não houve prejuízo o senhor não se locupletou não teve nada e outra as pessoas sabem onde eu moro o que eu tenho o que eu faço o quanto eu tenho qual é meu carro qual é meu apartamento o que meus filhos têm qual é que minha família tem tudo eu moro aqui minha família mora aqui sabem tudo que a gente tem então não tem absolutamente nada tanto é verdade que a gente está muito tranquilo com relação a isso que eu não vejo problema nenhum agora essa questão foi levantada e obviamente o judiciário vai julgar como está julgando essa questão da minha da questão da advogada mas só para dar um exemplo só para dar um exemplo eu fui tive esse apontamento com relação à advogada prefeito o Clayton o profissional que fez o projeto da casa dele trabalha na prefeitura será que e aí pode ou não pode o arquiteto o arquiteto pode ou não pode então é assim eu não vou entrar nessa maldade não quero entrar nisso mas por que dois pesos duas medidas por que essa questão toda lá pode então contratar um arquiteto para fazer a planta da casa trabalhando dentro da prefeitura aí vai ser vai ter conhecimento da situação lá dentro para resolver o problema para depois encaminhar lá acho que não é por aí que a gente encabinha as coisas eu não quero eu só quero dizer que eu estou tranquilo quero dizer para a comunidade que a gente está muito consciente disso já seria maluco eu de poder fazer com que essas questões viessem a ter algum prejuízo para o município e sobretudo claro para a minha família podem ficar absolutamente tranquilos que isso foi vamos assim dizer as coisas que acontecem na vida e que a gente vai superar com muito trabalho com muita dedicação ok a gente está encerrando essa entrevista candidato eu gostaria de saber o senhor hoje então voltando a falar o senhor não tem a sua candidatura homologada isso deve ser julgado ainda no TRE qual a sua expectativa sobre isso e caso a sua candidatura não seja homologada qual o destino da candidatura da sua coligação bom essa possibilidade de troca de coisa não existe nós temos a absoluta certeza do êxito no TRE por aquilo que nós entendemos e sabemos do posicionamento quem sabe do judiciário como um todo dos desembargadores porque é exatamente essa está lá nos autos o data que foi que foi julgado essa questão lá no Supremo aonde nós temos a data foi dado o prazo consideramos o prazo não houve alteração da pena ou não houve alteração então nem precisava solicitar o prazo para o Ministério Público Federal se manifestar sobre o processo mas vamos considerá-los também como pior isso termina sempre a das eleições e obviamente que isso é o que mais é muito claro como eu dizia anteriormente não seria eu maluco de fazer algumas coisas considerações da campanha fazer todo esse pessoal ter essa situação para fazer com que que a pouco tivesse que trocar o candidato eu tenho nós temos conhecimento temos vontade de determinação e vamos fazer e vamos aguardar que durante essa semana mais tardar do início da semana que vem seja julgado isso e se encerra esse assunto de uma vez por todas para que a comunidade fique tranquila por relação a minha pessoa com relação a estrutura com relação ao futuro de Farrupira porque a gente tem ouvido muitas questões de que a mudança teria que vir a alteração teria que vir e nós devemos retomar isso com muita persistência e obviamente dar uma tranquilidade especialmente nas áreas que a gente falou aí que é saúde e educação ok candidato a gente agradece a participação do candidato Bolívar Antônio Pascoal aqui conosco com essa entrevista a gente encerra essa série de entrevistas que ouviu os dois homens que querem governar Farrupilha a partir de janeiro de 2017 o grupo RS Com e a Rádio Viva espero que com essas entrevistas a gente tenha ajudado você a fazer a escolha mais democrática a escolha mais certa para definir o futuro de Farrupilha para os próximos quatro anos a gente agradece a sua audiência lembrando que a Rádio Viva e o Portal Leovê farão o debate entre os dois candidatos a Prefeitura de Farrupilha no dia 27 de setembro agora próximo das 8 horas às 10 horas da noite fique ligado com a gente participe do debate obrigado pela audiência e até lá até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto